O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário para a Previdência Social. Quem explica para a gente é a repórter Ellen Vilela. Ellen, qual pasta vai ser destinada, hein? Boa tarde. Alexandre, olha só, boa tarde para você, boa tarde a todos. Um crédito, esse crédito que foi destinado é de 7 bilhões e meio de reais. E a medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, viu? O crédito está dividido em duas programações, sendo compensação previdenciária para a pasta da Previdência, cujo aporte corresponde a 1,7 bilhão, e benefícios previdenciários, que equivalem a 5,7 bilhões. Após a reforma da Previdência, que completou três anos em novembro, o INSS mantém o déficit elevado, mas com queda na fila de espera por benefícios neste ano. O resultado entre arrecadação e gastos já ultrapassa R$ 254 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses. E a fila de pedidos para análises no INSS em outubro é a menor dos últimos anos, com 976 mil processos. A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve fechar 2023 em 4,9%, segundo previsão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com a previsão do IPEA para o IPCA em 2023, os alimentos consumidos no domicílio devem ficar 5,2% mais caros, enquanto os outros produtos devem ter inflação de 3,3%. Além disso, a expectativa de crescimento mais moderada da atividade econômica no ano que vem deve trazer uma acomodação do mercado de trabalho e um consequente esfriamento da demanda, o que deve provocar uma desaceleração dos preços dos serviços livres. O Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade recurso e manteve multa de R$ 22 milhões ao PL, o partido do presidente Bolsonaro. A Pablini Queiroz tem as informações sobre esta decisão. Boa tarde, Pablini. Oi, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A pena foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes após a sigla solicitar que os votos depositados no segundo turno das eleições em urnas de modelos anteriores a 2020 fossem aí desconsiderados. No último dia 23, o ministro rejeitou o pedido e aplicou uma multa de R$ 22 milhões ao partido. Os representantes dos partidos da mesma coligação do PL chegaram a se manifestar informando que não tinham nada a ver com a conduta do PL para que também não sofressem com os bloqueios do fundo eleitoral da legenda. O PL havia pedido à Corte Eleitoral, no final de novembro, a revogação da multa aplicada por Moraes, o que foi negado ontem pelos ministros. Além disso, o Corte Eleitoral apoiou o imediato bloqueio do fundo partidário do PL e é um ato efetivo pagamento de multa. Leal? Muito obrigado, Pablini. O Irã foi expulso da Comissão sobre a Situação das Mulheres da ONU, principal organismo sobre gênero da organização, em resposta à repressão aos protestos desencadeados pela morte de uma jovem presa por usar o véu de forma inadequada. Os membros do Comitê Econômico e Social das Nações Unidas aprovaram a medida, proposta pelos Estados Unidos, por 29 votos a favor, 8 contra e 16 abstenções. O Irã, que havia entrado neste ano na comissão com mandato de 4 anos, ficará assim excluído deste fórum formado por 45 países. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá.